Oi! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço a minha pele antes de me maquiar usando como base e corretivo a paleta da Criolã. Bora fazer essa pele comigo? Vem! Minha pele já tá limpa, eu lavei com sabonete facial da Clinique, eu tonifiquei também e passei o hidratante. Esse passo de lavar a pele, tonificar e hidratar vai certificar que sua maquiagem vai ficar por mais tempo, vai ficar mais bonita e sua pele não reclama. A segunda coisa que eu faço é usar um primer. Eu uso o primer não pra segurar a maquiagem nesse caso, não, porque a paleta da Criolã é ferrada, ela não sai. Eu uso mais pra dar um efeito na pele bonito, vissoso, tampar os poros, então esse daqui da Benefit é mara. Nossa, a pele já fica uma seda, fica muito gostosa. Essa paleta da Criolã é de 12 cores, modelo A e tem as cores mais claras. Eu sempre fico entre a D3 e a D4, essas duas são minhas cores. E pra usar como base, eu diluo com esse diluidor que é o Makeup Blender da Criolã. Eu tenho um vídeo explicando direitinho como ele funciona, vou deixar o link aqui embaixo. Esse diluidor vai fazer com que o acabamento da minha base fique mais leve, porque a Criolã é meio pastosinha. Se você colocar direto na pele com o dedo ou mesmo com o pincel, vai ficar um acabamento muito pesado, vai craquelar na maioria das vezes e vai aparecer assim nitidamente em você estar de base. Pra que isso não aconteça, tem sim que diluir essa base. Pra diluir, eu posso tanto diluir aqui mesmo no panzinho ou na lata. E pra não fazer meleca, eu vou diluir aqui dentro mesmo. Eu vou usar esse pincel, que é o Duo Fiber, porque o Duo Fiber, ele dá um acabamento mais leve. Então, como a paleta da Criolã já é bem densa, eu prefiro usar pra aplicar a base, assim, pra ficar com acabamento mais leve. Ele pega menos produto. Se eu quiser um acabamento mais, assim, power, eu uso esse pincel aqui, que é o Flat, que ele pega mais produto. Mas eu prefiro mesmo construir a cor com esse. Eu acho que fica mais bonito. Então daí eu faço assim uma misturinha. E aí, em movimentos circulares, eu venho depositar o produto. Algumas pessoas dizem que pra usar a paleta como base, fica muito carregado, fica artificial. Eu acredito que as pessoas que falam nisso, acabam que não diluindo o suficiente e não estão muito acostumadas a lidar com essa paleta. Porque se você souber passar, o acabamento fica maravilhoso. E não fica artificial. E outra, dessa forma como a gente tá fazendo, que é construindo camada, passando uma camada bem fina, você consegue definir o quanto de maquiagem você quer, o quanto de cobertura você quer. Depois que eu aplico a base, eu uso uma esponjinha assim, pra tirar todas as marquinhas do pincel que possam ter ficado. Então eu só mesmo assento assim, ó. Não precisa mais do que isso. Porque fica um acabamento bem mais bonito. A hora de secar. Prontinho. Agora eu já usei a paleta como base. E agora eu vou usá-la como corretivo. Pra usar como corretivo, eu não vejo a necessidade de diluir. Então eu vou direto mesmo no refil. Antes de passar a minha cor, eu uso um neutralizador. Porque eu tenho melasma e eu tenho umas manchinhas embaixo dos olhos que me incomodam. E recentemente eu descobri que a cor pra cobrir essas melasma é esse lilás. Eu cobria antes com o D32, que é um vermelhinho, que cobria também, mas esse funciona melhor pra mim. Esse daqui é um refilzinho, ó. Que ele vem separado, assim. Você pode comprar ele soltinho. E aí, se quiser, coloca aqui na paleta. Daí eu vou com o dedinho mesmo. E vou passar onde eu tenho as minhas melasmas, as minhas manchinhas. Que é aqui que me incomoda. Um risquinho aqui também. E eu tenho aqui, nessa região aqui, um buraco. Parece até um buraco. Tão escuro que fica. E eu vou usar esse verdinho pra tampar minhas espinhas. Porque o verde, ele tampa coisas vermelhas. Então eu tenho uma aqui. E eu tenho uma aqui na testa também. E eu tenho uma pinta vermelha aqui. Eu uso a D4 como base. E a D3 eu misturo com a D4 pra fazer o meu corretivo. Daí eu uso essa esponjinha que ela é pra região menores mesmo. E eu molhei ela um pouquinho. Que fica melhor pra espalhar. E eu vou misturar a D3 e a D4. E agora, com movimentos de chuchando assim, ó. Só põe e tira, põe e tira, põe e tira. Sem espalhar. Pra não sair o corretivo. E nem o neutralizador. Por que eu faço esse movimento? Porque assim você não espalha o neutralizador. E você fixa melhor o corretivo. Daí do outro lado, a mesma coisa. Vamos fazendo assim até cobrir tudo. E agora eu vou cobrir a manchinha verde. A minha pele tá pronta pra fazer a maquiagem. E normalmente é assim que eu faço. E se eu quiser que essa base, esse corretivo, vire a prova d'água, eu tenho que passar um produto da Criolan. Ou um spray ou um pó fixador. Esses dois produtos que fazem a base ficar a prova d'água. Como vocês podem ver, a cobertura ficou bem alta. E eu passei muito pouco produto, gente. Muito pouco mesmo. Já cobriu. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em gostei. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, no Facebook, no Snapchat. Snapchat eu tô me divertindo horrores por lá. Um super beijo pra todo mundo e até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho